Voltamos com mais um bloco do nosso Momento Esportivo. Se você quiser fazer camisa para time de futebol, religioso, abadá, carnaval, é tudo lá na Carine Lessa Confecções. E quer fazer um projeto elétrico? É só procurar a RGA Engenharia na Avenida Sidney Chaves 1131. Agora quer comer uma comida saborosa, deliciosa? É na Vila 61, ali na rua Raul Corrêa, tá certo? Quer um clube espetacular? Maxime Clube, vai lá, dá uma chegada, que um dos melhores clubes do Brasil são os parceiros do nosso Momento Esportivo. Nós estamos batendo papo com a galera do basquete, são alunos de 12 a 17 anos, de ensino fundamental e médio, que ganharam o GENG, a fase regional aqui em Montes Claros, encerrado no último final de semana. batendo papo com o Yuri e Naomi. Yuri, vamos ver um pouquinho agora da final lá do Indio, como é que foi aquela decisão espetacular, se arrancar na camisa, comemorar. Tem jogador falando também, o Carlos Etienne, que é atleta do Indio, deu entrevista emocionada, falando, confira um pouco dele falando e a galera comemorando. A emoção, né, que é um trabalho muito duro, treino com os meninos, meu técnico também ajudou muito pra eu me tornar o que eu sou lá agora, e agora é só felicidade comemorar o que eu sou. Está a jubar. Está a jubar, né. É muito gratificante a gente saber que o nosso, do trabalho da gente, do time, foi recompensado por essa vitória no turnê final. Deixa eu te perguntar uma coisa aqui, Yuri. Eu sei que a tensão era muito grande. Na hora que vocês estavam na frente, sete pontos de diferença. Permitiu a reação, eles empataram e viraram, passaram um ponto de diferença. Nesse momento faltavam dois minutos. Você achou que a Adelie estava tudo perdido ou não? Vamos falar a verdade. Fala-se em série, vamos ver. A gente aprendeu que o basquete acaba no último segundo, enquanto não deu o apito final. A gente não pode desistir. E foi o último segundo mesmo. Foi. Estavam dois pontos, faltavam menos de um minuto, depois fizeram o ponto lá e ficou seis pontos de diferença. Agora a festa continua em Itajubá. Isso é. Não, mas com vocês não foi essa mesma história. Vocês não tiveram adversário, altura, né. Ganharam um jogo de 58 a 0. Assim, eu estava passeando. Assiste um pouquinho dela jogando aí, a galera lá, só dos jogando. Confira um pouquinho enquanto ela vai falando. Você, quando você veio jogar aqui no Brasil, aqui em Montes Claros, a primeira competição foi aqui em Montes Claros ou você jogou em outra cidade? Foi, foi por Montes Claros. A gente jogou lá em Varginha, né. Campeonato Mineiro. Campeonato Mineiro. Fomos campeonais mineiras, né. Ah, que bom. Interessante. Muito bacana. Agora veio, é o primeiro título seu? Sim. Quantos anos você tem? Eu tenho 15 anos. 15 anos ali, tem muito título da frente ainda, né. E, Uri, quantos títulos você conquistou agora com esse, com o Indio? Já são sete, já. Ué, sete títulos? Sete. Quase a ZDIC. Sem símbolo fundamental ainda. Sou, tenho 14 anos. Ah, mais novo que você ainda, hein. Parece que é mais velho, né. Vocês estão junto? E aí, Geng? O ano passado você foi vice-campeão estadual? Vice-campeão fase regional em Montes Claros, campeão da Zona da Mata, campeão, segundo lugar em Uberlândia, Triângulo. E esse ano, agora, é campeão da regional em Montes Claros. Olha, outro garoto que conquistou a fase regional foi o Ian Santana, que tem convite para ir embora de Montes Claros. Ele falou após o jogo dele lá, conferir como é que foi a fala dele. É, nós somos campeões, não foi muito difícil porque a fase, o nível é baixo e deu para jogar bem. Você está disputando o Campeonato Mineiro, no nível tão forte. Aqui foi mais fácil, né? É, aqui foi mais fácil porque o time é de escola, né. O Campeonato Mineiro tem clube e tal, aí é mais difícil. Foi seu último ano de Módulo 1. E agora, expectativa para o Módulo 2 o ano que vem? A expectativa é a melhor possível de jogar bem e ir para cima. Já recebeu algum convite para ir embora de Montes Claros? Já, recebi do Minas, do ginástica e do Praia. E aí, o que decidiu? Aí, estamos vendo aí, talvez eu vou para o ginástica. É, Montes Claros tem dado show. Inclusive, no próximo Broca, vocês vão ver mais outros garotos que deram show aqui no futsal e também no handball. Bom, agora vocês vão continuar jogando Além do Gengue, que vai ser lá em Itajubá, de 1ª a 9 de agosto. Você está disputando o Mineiro também? O Mineiro também. Como é que fala? Me fala um pouco, Yuri, da importância da escola na sua vida, principalmente agora que você foi campeão na escola particular. Que você dá todo apoio. A importância da escola na minha vida é que ela apoia tanto no esporte, tanto no estudo. Que se um dia não der certo no esporte, a gente tem uma base para, se cada vez a gente for fazer uma faculdade, aí a gente ter uma profissão, não só viver do esporte, mas como da profissão da faculdade. Está aprovado. Nota 10 para o garoto. Então eu vou mandar um abraço para a nossa diretora Karina Almeida e todos os funcionários lá do colégio. É o show de atenção e também os supervisores, todos de um modo geral. Muito obrigado a atenção que vocês têm dado aos garotos. Galera, olha, muito obrigado, parabéns para vocês, porque o bloco está chegando ao final. No próximo a gente vai bater um papo com o Matheus, jogou no Atlético Mineiro, e com a garota do handball que deu um show na fase final. Seus considerações, podem mandar seus abraços aí, que no próximo bloco tem a galera do handball e futsal aqui. Muito obrigada aos técnicos, meus colegas, todo mundo que foi assistir, torceu com a gente. Tudo foi muito importante ao apoio de vocês. Tá legal. Yuri, parabéns mais uma vez. Obrigado. Seus considerações. Eu quero agradecer a minha mãe, que desde sempre me apoiou, agradecer aos técnicos, que teve fé em mim, e agradecer aos meus colegas, que sem eles eu não estaria na final junto com eles lá em Itajubá. Tá certo, nós estaremos lá. Nós vamos para o intervalo, daqui a pouco a gente volta, que nós vamos bater um papo com a galera do handball. A galera, a Mônica Souza, que é jogadora de handball, e o Matheus, conhecido Bidi, foi campeão do futsal. Já, já a gente volta. Tchau, tchau.